Muito bem, a senhora Amanda Costa, a função? Coordenadora da Atenção à Saúde das Mulheres. Amanda, eu queria que você falasse para a gente aí dos objetivos que vocês estão buscando alcançar com essas mobilizações em cada UBS, né? Isso, a gente tem feito ações de outubro rosa de uma forma menor, limitada, para evitar as aglomerações, mas estamos aqui trazendo as informações para essas mulheres. A gente quer diminuir a incidência de câncer de mama e de colo perino no nosso município, que ainda é alta, as mulheres ainda têm muito tabu com relação aos exames, mas estamos esclarecendo que nós temos esse suporte no município, temos mamografias à disposição, temos todas as unidades básicas de saúde fazendo a coleta citopatológica, né? Que é o preventivo, então que as mulheres busquem esses serviços, a gente está trabalhando no mês de outubro, né? Por conta do outubro rosa, mas durante todo o ano essas ações estão, esses serviços estão disponíveis para as mulheres. E quem decide, de fato, quem deve ou não fazer mamografia é o profissional de saúde, sendo...